Na missa em Beirute, no Líbano, os cristãos refugiados se reuniram para celebrar o Natal. Muitos fiéis estavam longe de casa, a maioria de sírios ou iraquianos, que fugiram da guerra civil e do extremismo religioso do grupo Estado Islâmico. Nas orações, um pedido comum, paz. Muitos cristãos refugiados chegaram ao Líbano somente com a roupa do corpo. Deixaram tudo para trás, em uma fuga desesperada, para escapar da violência. Espero que seja um bom ano para todos e as pessoas que fugiram. Rezo para que a situação na Síria melhore e volte a ser como antes. As pessoas poderão ser felizes este novo. De acordo com dados do governo libanês, os cristãos representam cerca de 35% da população. A��도 do governo libanês do governo libanês, os cristãos representam cerca de 500 dias. Obrigado.